Música 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 Não vai nos capitais! Não vai nos capitais! Não vai nos capitais! NOOOOOOO! NÃO! 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 NOOOOÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ� A CIDADE NO BRASIL 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 a gente anda a gente anda a gente anda Eu digo o meio bom! Não me menos rejeter! Eu digo o meio bom! Falou, lhe derrotelou religião, O deleitador, o meu destino! Eu digo o meio bom! Eu digo o meio bom! Não me menos rejeter! Eu digo o meio bom! Eu digo o meio bom! Eu digo o meio bom! Obrigado.